E eu sei o que estão todos a pensar. Ah, pois, mas a Índia, a China, esses tipos é que poluem assim à bruta. Andamos nós para aqui com um esforço tremendo e eles é sempre a poluir. Pá, não se esqueçam de uma coisa. E digo isto, não me interpretem mal. Mas isto é pessoal que há 30, 40 anos andavam a arar os terrenos assim, atrás de um búfalo. Ora, os tipos estão a fazer nem mais nem menos do que o que nós, Europa, América do Norte, começámos a fazer há cento e poucos anos. Eles têm todo o direito a fazer isso. Então o que é que a gente lhes vai dizer? Não, os meus amigos têm que continuar atrás do búfalo. Não têm direito a telefones de última geração e televisões grandes e carros e não sei o que e tal. Não, não, senhora, fiquem aí com o búfalo. Não podemos. Agora, temos é de esperar fervorosamente e todos os indícios indicam que sim, que eles sejam mais rápidos do que nós neste comboio de neutralizar a pegada de carbono. Porque aquele 2060 e aquele 2070 de China e Índia, parecendo que não, é muito mais rápido do que nós, europeus e americanos do Norte, que andamos aqui há 70, 80 anos a dar cabo desta macacada e sem estabelecer metas nenhumas.